Primeiramente pessoal, eu quero agradecer a vocês, somos 3 mil inscritos, bem-vindo a essa família muito obrigada. Bom pessoal, hoje a gente começa esse vídeo com informações tristíssimas que atinge um dos cantores mais queridos da música brasileira, o cantor Roberto Carlos. Ele ganhou até o apelido e o título de anrei da música brasileira. Uma grande perda acaba atingindo Roberto, e nos últimos anos tem sido muito difíceis para o artista, que já perdeu seu filho, Dudu Braga, e seu parceiro de jornada, o cantor Erasmo Carlos. Agora, em meio a uma terceira grande perda, Roberto estaria preocupando as pessoas próximas e disposto a tomar uma dura decisão. A gente já vai contar para você o que aconteceu. Perguntando de 0 a 10, que nota você dá para esse grande artista? Fique comigo até o final, não esqueça de acessar as notícias anteriores para se manter informado, obrigada. Notícia muito triste, gente. Chega a respeito de um dos grandes cantores da música brasileira. Estamos falando de ninguém mais, nosso amado Roberto Carlos, que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, por conta de seu sucesso e de suas músicas com milhões de discos vendidos, marcou gerações e ganhou o apelido de anrei da música brasileira. No entanto, nos últimos tempos, a vida de Roberto Carlos tem sido realmente muito complicada, e ele tem passado por muitos momentos difíceis. Já perdendo seu filho, Dudu Braga, com quem era muito próximo, Roberto ficou bastante abalado. Depois veio a notícia da perda de seu amigo de fé e irmão camarada, o cantor Erasmo Carlos, com quem Roberto escreveu boa parte de suas canções e deve parte de seu sucesso a esse grande artista. Agora, chegou a informação de mais uma perda que atinge o artista, e ele estaria muito mal, segundo informações da imprensa. Desde essas últimas perdas, Roberto tem preocupado as pessoas próximas a ele e tem falado que já não está tão feliz em continuar fazendo suas músicas e shows. Ele teria confidenciado inclusive a pessoas próximas que estaria disposto até a fazer uma última turnê de despedida em meio a essa dor, para que as pessoas o lembrem como um grande cantor. Os empresários e amigos próximos aconselham Roberto a não fazer isso, mas a situação tem preocupado muito aqueles que conhecem e acompanham o trabalho desse grande artista há muitos anos. Como o título já diz, infelizmente, uma grande perda atingiu Roberto, sua mãe, e sua irmã. A mãe de Roberto, Carminha, estava internada no próprio prédio onde ele mora, e em um quarto com o home care para cuidar dela. Infelizmente, há pouco chegou a triste informação de que Carminha faleceu. Carminha era fiel escudeira de Roberto Carlos ao longo dos últimos 40 anos de sua vida. Carmosina Silva, mais conhecida como Carminha, era secretária do cantor durante esse período. Nos últimos anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer, o que impossibilitou que continuasse seu trabalho e dedicação a Roberto. Ele começou a se dedicar a Carminha, ajudando-a com médicos e colocando-a internada no mesmo prédio onde ele morava, para poder visitá-la e cuidar dela. Roberto chegou inclusive a expressar nas redes sociais a importância que ela teve em sua vida ao longo dos anos. Realmente, uma notícia muito triste e um momento difícil para Roberto Carlos. Deixe um comentário positivo para ele aqui nesse vídeo, obrigada por nos acompanhar todos os dias, fico feliz por você ser um inscrito fiel ao canal, e não se esqueça de acessar as notícias anteriores em Obrigada.